E aí meninas, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindas a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando algumas comprinhas da Shopee de lingerie, lingerie que eu fiz, gente. Aqui no canal tem vários vídeos de comprinhas da Shopee, eu gosto muito de fazer comprinha lá, especialmente com vendedores brasileiros. Então aqui no canal tem muito vídeo já de comprinhas da Shopee e eu vou deixar também o link desses vídeos aqui na descrição do vídeo, caso vocês queiram ver. É um monte de vídeo de comprinha pra casa, comprinha pra mim e tal. Vale muito a pena, gente. As comprinhas são muito legais e o pessoal que assiste adora. Mas então vamos lá. Se você já gostou do tempo desse vídeo, deixe o seu like também, se inscreva aqui no canal e me acompanhe lá no meu Instagram, Nani Oliveira, onde eu compartilho a minha rotina da minha vida em tempo real e também compartilho várias comprinhas da Shopee em uso, no dia a dia, sabe? Então vale muito a pena vocês seguirem lá também. Mas agora vamos voltar. Eu, gente, comprei várias lingeries aqui. Não são minhas, são pra uma amiga que vai casar e aí ia fazer a história de lingerie, né? Porque como no momento em que nós estamos não tá dando pra fazer nenhum evento e tal, ela talvez não faça mais. Mas aí o que eu fiz? Já comprei um monte de coisa pra ela. E olha, eu comprei um, dois, três, quatro, cinco bagulhetes aqui, entendeu? E eu vou mostrar tudo pra vocês. O que acontece, gente? Eu falei com essa minha amiga. Você quer que eu compre uma lingerie topérrima pra você? Porque, no caso, gente, eu fiz chá de lingerie e as lingeries são caras, sabe? É normal. Tipo, vai de 100 a 150 reais uma lingerie topérrima, por exemplo. E eu também sei que as lingeries da Shopee aparentemente são boas. Eu comprei um conjuntinho uma vez e adorei. Não vai ser aquela coisa, nossa, que beldade. Verdade, sei lá, por exemplo. Mas a qualidade é boa da que eu comprei. Então eu pensei, cara, eu vou falar com essa minha amiga o seguinte. Amigo, você quer que eu gaste papo de uns 100 a 150 reais ou até menos, né? Dependendo dos produtos e tal. É pra você ou você quer? Porque nesse valor que eu conseguiria comprar várias lingerie, eu conseguiria, por exemplo, te dar só uma. Porque é basicamente o valor. E é uma super topo ideia, entendeu? Essa minha amiga adora uma novidade. Adora testar algo novo também, essas coisas novas. E também porque esse negócio da Shopee é algo muito legal, entendeu? Porque são lingerie baratinhas e você pode estar sempre comprando uma nova, caso você queira e tudo mais. Então essa minha amiga amou a ideia. Especialmente se saiu o vídeo aqui. Ela é muito fofa, então ela também acreditou que esse vídeo podia ajudar outras pessoas, outras mulheres que às vezes querem comprar mais lingerie, mas não tem condições de dar 100 reais em uma. Podendo dar, de repente, 100 reais em 5, em 4 lingerie na Shopee. E aí no final desse vídeo a gente vai somar todas as lingerie e ver quanto é que deu. Então vamos começar a abrir essas lingeries aqui. Tô animada pra caramba, gente, pra mostrar pra vocês. E o link de cada uma estará na descrição do vídeo. Vamos começar então. Os tamanhos aqui... Ah, gente, eu vou abrindo logo tudo porque eu vou embalar tudo direitinho pra dar pra ela, né? Os valores vão aparecer na tela, tá, pessoal? Olha, acabei de abrir esse tamanho aqui. E o tamanho é G porque é o tamanho dela. G e às vezes é M. Depende do produto. Vamos abrir. Ó, aparentemente a qualidade boa. Ai, olha, gente, é um bode. Que linda essa cor, é tipo um salmão. Caramba, isso aqui é... É sexy. Olha, gente, esse bode aqui. Mas isso aqui é G, gente. Ah, falou que é G. Acho que ele deve esticar. Ai. Ó. Vai aparecer foto aí do anúncio. O único ruim é que a cor ia vir sortida. Então, tipo assim, eu não consegui escolher a cor. Se eu pudesse, eu escolheria uma preta. Mas, olha, aqui é o shortinho. Vocês estão vendo, ó? Aqui é o shortinho. E aqui é a parte de cima. Aqui, né? Tem gente que usa isso aqui pra sair no dia a dia. Porém, assim, eu não usaria isso aqui pra sair no dia a dia, não. Né? Pra mim seria inviável. Mas, olha que linda. E a qualidade, gente, é boa, viu? Bem molinha a renda. Ela só engrossa um pouquinho aqui. Nessa parte. Mas eu gostei da qualidade. E isso aqui, gente, foi apenas R$14,20. Cara, isso aqui é legal até pra quem quer revender, sabe? Quer conseguir uma graninha extra. Porque, sério, gente, isso aqui, uns R$25. Vocês não acham que vale a pena pagar, não? Pô, e foi só R$14,20. Então, cara, vale muito a pena, sabe? Pra você também aí que quer renovar a sua lingerie e não quer pagar tão caro, né? Como é geralmente nessas lojas e tals na internet. Você pode comprar na Shopee, ó. Porque, pelo menos, a qualidade desse bora aqui eu gostei. Não vai ser aquela coisa, nossa! Mas, gente, eu gostei pra caramba. Gostei, compraria pra mim. Então, super recomendo, ó. O bode tá aprovadíssimo. Essa minha amiga vai amar. Inclusive, ela vai ver esse vídeo aqui antes. Porque ela queria ver, então, claro que ela vai ver, né? Abri esse aqui, tá, gente? Esse próximo aqui. Ai, ó. Esse aqui veio pretinho. Ó, pretinho. Ai, gente, que amor! Olha a calcinha disso que eu quero lá pra mim. Olha isso aqui, gente. Que coisa linda. Tá vendo? Olha, qualidade boa. Ai, gente, essa renda tá linda. Muito, muito lindo. E agora, a parte de cima, pessoal. Que... Ai, eu quero pra mim. Isso aqui. Olha isso aqui, gente. Tamanho G também, tá? Olha. Que coisa mais linda. Ai, gente, na boa. Na boa, gente. E vamos ver quanto é que foi isso aqui. Ai, gente, eu já quero comprar uma dessa aqui pra mim. Porque tá muito linda. Gente, isso aqui foi apenas nove reais e cinquenta centavos. Tem noção? Pessoal, comprem, sabe? Revendam. Comprem pra vocês. Vocês vão ficar lindas com uma lingerie assim. Ai. Ah, Rain, mas eu não tenho marido. Gente, é pra você. Isso aqui. Ai, eu quero isso aqui pra mim. Muito linda. Linda, linda, linda. Ai, gente, vocês estão gostando desse vídeo? Porque eu tô super animada. Se vocês tiverem gostando, deixa o like, por favor. Ai. Agora, vamos abrir essa daqui, ó. Vamos abrir essa daqui. Ai, recebi um brinde. Eu que sempre espero um brinde, finalmente recebi, gente, uma máscara. Esse brinde aqui vai ficar pra mim. Vai ficar com minha amiga, não, entendeu? Que o brinde é meu. Ai, gente, finalmente eu recebi um brinde. Eu sabia que assistiu já os meus outros vídeos e veio que eu sempre espero um brinde. E agora eu recebi. Já vou super avaliar essa loja. Vou falar muito obrigada pelo mimo. Ai, mas enfim, né? Vamos focar na lingerie, ó. Aqui, tá? Veio um vermelho. Ai, gente, peraí. Deixa eu ver aqui se essa daqui eu consegui escolher as cores. Peraí. Gente, essa daqui, aparentemente eu pude escolher a cor. Essa aqui, pelo visto, eu pude escolher a cor que eu tô vendo aqui. É porque, gente, eu não vou conseguir abrir no meu login porque eu comprei pelo celular do meu marido pra eu conseguir frete grátis. Vocês sabem, né? A Shopee libera quatro cupons de frete grátis no mês. Então eu gosto de selecionar um monte de coisa, botar em um carrinho pra conseguir usar um cupom de frete grátis só. Quem quiser entender mais sobre o cupom de frete grátis, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo da página da Shopee, onde eles explicam sobre frete grátis. Aí eu uso os meus, quatro que eu ganho, mais os quatro do meu marido, que eu entro no celular dele, logo pego os cupons e uso, entendeu? Aí como foi no celular dele, eu não consigo ter aqui os excessos das minhas comprinhas. Aí por isso que eu fico um pouco limitada pra falar pra vocês se eu escolhi a cor, se não. Mas esse aqui que eu vi no anúncio, agora, tá falando que tu pode escolher a cor sim. Essa daqui é sortida, ou seja, não pude escolher, mas veio vermelho. Vamos ver. Ó, G também, ó. Todos os tamanhos vieram direitinho, como eu pedi. Ai, gente. Assim, esse vermelho tá muito cheguei, não faz o meu estilo, porém, olha que lindeza. Ai, gente, eu usaria. Por mais que seja esse vermelhão que não faz o meu estilo. Olha que lindeza. Nossa. Gente, lembrando que é G, tá? Antes que alguém apareça e fale, ah, por que você não experimentou? Primeiro que eu jamais experimentaria a lingerie e mostraria no YouTube. Segundo lugar também é G. Meu tamanho é P ou M. Olha, gente. Perfeição. E tá top essa renda, viu? Top, pessoal. Olha. Amei, amei. Depois dessa, olha só. E aqui, só nessa brincadeirinha, eu não gastei nem 50 reais e já são três lingeries. Meu Deus. E olha a parte de baixo. Que não é só a parte de cima, não. Eu já falei quanto é que foi? Ah, falei não. Foi 13,50 esse conjunto. 13,50. Ó. Coisa linda. O shortinho. Eu tenho uma nesse estilo. Não é desse mesmo vendedor, mas eu tenho uma nesse estilo e o... E veste direitinho. Muito lindo. Lindo, 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 lindo. Estou apaixonada. Essa minha amiga, acho que ela vai amar. O que vocês acham? Se vocês amariam ganhar tudo isso aqui, eu amaria. Agora, vamos abrir esse aqui. Esse é sensual. Ó. Veio assim, ó. Já viu já que tem tule, né? Tule é um negócio diferenciado. Olha. Que lindo. Aí, gente, o acabamento. Olha o acabamento disso aqui. Gente. Foca no acabamento disso aqui. Olha isso, gente. Ó o tule direitinho aqui. E a renda molinha, molinha. Poxa, pessoal. O acabamento top. Gente, sério. Eu fiquei surpresa com a qualidade disso. Eu estava muito curiosa para ver como é que seria a qualidade dele. E top, viu? Esse aqui é tamanho G, né? Como eu falei para vocês. Lindo. Lindo. Noivinhas. Como que no lingerie na Shopee. Ó. Vale a pena. Pelo menos essas que eu estou indicando. E olha a calcinha dele. Olha, gente. Que lindeza. Ó. Aqui atrás. Muito, 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 muito lindo. Tá vendo, cara? E eu estou mais animada ainda de estar fazendo esse vídeo porque eu sei que tem muita noivinha que me acompanha aqui. E muitas... Não tem também condições de, de repente, fazer um chá de lingerie, sei lá. Então, caraca, você consegue comprar umas lingeries bem lindas para vocês. E, gente, aqui eu estou mostrando vários modelos, tá? Vocês vão comprar as lingeries que vocês sentirem mais a vontade de usar. E eu quis trazer essa variedade para vocês de modelos. Sabe, aqui tem body, tem calcinha sutiã, tudo de rendinha, sem bojo, porque eu adoro coisas sem bojo. E essa minha amiga também. E esse diferentão, ó. Bem sexy esse aqui, né? Ai, minha amiga vai me matar quando ela vira esse vídeo. Gente, esse aqui foi apenas R$23,90. R$24,00 isso aqui. Sério, gente, nesse estilo, assim, você vai ver em lojas e tals, vai estar mais de R$100,00 e eu não estou brincando, gente. Eu fiz chá de lingerie. Eu vi muitos nesse estilo aqui que as minhas amigas pagaram mais de R$100,00 para me dar. Então, pega o bisu. O que eu digo, assim, nesse estilo, gente, é porque essas coisas, assim, com tule e tals, eu acho que são um pouco mais, sei lá, diferentes do modelo, não sei. Mas as que tinham tule lá, no dia que eu fui fazer meu chá de lingerie, tudo era mais caro. Agora, vamos para o último, gente. Sim, gente, chegamos na hora do último, que é esse aqui. Vou mostrar para vocês. E? Está errado isso aqui. Veio errado o pedido. O que é isso aqui? Eu não pedi isso. Gente, então, nesse agora, veio errado. Eu acho que veio errado, porque era para ter... Não era para ter vindo esse aqui, não. Eu não pedi esse aqui da Minnie. Eu não pedi esse... Esse... Esse pijama. Era para ter vindo um bode. Um bode preto, lindo e maravilhoso. E veio... Nossa, gente, eu nunca tive problema nenhum com nenhuma comprinha da Shopee. Acho que essa é a primeira. Gente, foi isso mesmo. Eu comprei um hobby. O meu marido acabou de me mandar aqui, que eu pedi para ele me mandar print. Eu comprei um hobby e veio isso aqui. Era um hobby preto, que vai aparecer aí na tela. Lindíssimo. Caraca, agora eu fiquei bolada, hein? R$32,00 o hobby. Eu ia mostrar para vocês que hobby geralmente é caro para caraca. Agora eu vou mandar mensagem para essa loja. Só que eu sei que é mó chatice, que eu comprei realmente isso aqui. E o hobby. E não veio. Enfim, né, gente? Mas não vamos deixar que isso estrague esse vídeo aqui. De várias comprinhas, né? Ia ficar uma parada muito legal. Porque eu ia conseguir somar tudo. Mas tudo bem. Eu ia comprar esse hobby. Eu comprei, né? Só que eu ia mandar outra coisa no lugar. Enfim. Esse hobby aqui. Então, não vou me responsabilizar em indicar essa loja para vocês, entendeu? Eu indico essas daqui. Que tudo veio direitinho. Mas enfim, pessoal. Enfim. Gente, então a soma dos valores vai aparecer na tela. Mas deu bem menos de R$100,00. Não deu? Cara. E foram quatro, gente. Sério. Com menos de R$100,00. Você nem se você consegue comprar uma lingerie. Não, você consegue. Mas você vai comprar uma lingerie simples, normal. Assim, nada muito... Não que essas daqui sejam... Ó. Essa daqui é. Mas não que elas sejam muito ó e tal. Mas... Ai, gente. Sei lá. Depois eu estou querendo ser modéstia. Mas para mim, esse aqui está muito ó. Sim. Tipo, está muito top isso aqui. Então... Compre a lingerie na Shopee. Pelo menos essas daqui que eu comprei, gente. Eu não sou patrocinada pela Shopee, tá? Eles nunca nem me notaram. Mas são dicas legais que eu posso dar para vocês. E por isso que eu trago mesmo. Trago mesmo que eles não me notem. Mas pelo menos vocês estão pegando dicas maravilhosas aqui comigo. Eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem, deixem aqui nos comentários. Falem o que vocês gostariam que eu comprasse e trouxesse aqui para vocês verem. E aí, se vocês gostarem, de repente, que eu trouxesse mais Nadia Riz, né? Porque mais amigas minhas vão casar. Então, vai ser um prazer comprar. Dá para elas e mostrar para vocês, né? A qualidade das Nadia Riz. E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like. Me acompanhe também lá no meu Instagram. Na Neliveira. Tá bom? Um grande beijo. E até o próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.